Fala aí, fãzinho! Fala aí, fãzinha! Série chinesa sobre relacionamentos, sobre mistério, sobre terror, sobre tecnologia. É uma ontologia, são episódios separados, são sete episódios, cada um conta uma história diferente. Parece um pouco Black Mirror, parece um pouco Além da Imaginação, mas é bem tenso, tem uma licença poética, tem uma fotografia bem interessante. O nome da série é Entre o Desejo e a Morte. A gente não vai confundir com o filme do Kirk Douglas, lá de 68, que tem o mesmo nome também. E lá fora ele veio com o nome de To Death Do Us Part, tem uma porrada de filme com esse nome também. Mas aqui no Brasil ele veio com o nome de Entre o Desejo e a Morte, e é uma série de mistério, ficção, bem interessante. Como eu falei pra vocês, são sete episódios, mas eu não vou falar de todos os episódios aqui. Eu acho que eu vou falar dos quatro primeiros, depois eu faço um vídeo dos outros três, até pra deixar vocês com aquele gostinho de quero mais. Cronologicamente, pelo menos na ordem que a Netflix colocou lá, cada episódio é separado, conta a sua história, mas cronologicamente o primeiro episódio se chama Atropelamento e Fuga. E basicamente ele toma grande parte do trailer dessa série. Atropelamento e Fuga é sobre o loop do tempo. O loop do tempo a gente conhece, o Bill Murray com o Feitiço do Tempo, até o Tom Cruise já fez filme de Feitiço do Tempo também, até na Supernatural já apareceu o loop do tempo também. Então aqui a gente tem um garoto, que tá no escritório, ele não gosta muito do trabalho dele, ele recebe o trabalho de umas meninas ali, daí ele sai do escritório, vai caminhando pra casa e é atropelado. Depois que ele é atropelado, acorda no escritório de novo. Aí ele entra nesse loop do tempo, descobre que a menina que foi no escritório dele tá nesse loop do tempo também. Tem uma questão budista ali sobre o espírito substituto, e aí os dois vão meio que desventando essa história. É uma questão meio kármica entre os dois. A fotografia é muito boa, a interpretação dos atores é bem legal e traz uma carga de tensão. E no final dessa história você fica com uma certa dúvida se aquilo deu certo ou não pra resolver aquele loop do tempo. Eu quero colocar pra vocês uma coisa que, dentro do IMDB, eu procurei a ficha técnica dessa série e eu não encontrei. Então eu não vou contextualizar aqui o diretor, não vou contextualizar os atores, não vou falar o que eles fizeram. Se você conhecer a ficha técnica dessa série, que eu tô querendo muito conhecer, porque os diretores são bons, os atores são bons também, você cola aqui embaixo e fala, cara, teve um diretor que fez tal coisa, ah, do episódio tal tinha um ator que fez o filme e tal, você cola aqui porque eu gosto muito de saber. E no IMDB não tem essas informações. O segundo episódio se chama Impecavelmente Limpo. Já é o episódio que eu achei a atriz mais gata. A atriz desse episódio é muito gata, ela tem uma beleza exótica, ela tem um olhão assim. E um episódio que causa uma tensão, ele tem um final um pouco estranho, você acaba não entendendo, acaba colocando a gente numa situação distópica, a gente não entende direito aquele lugar. A gente tem uma menina que mora num quarto, um quarto todo branco, ela recebe um telefonema que vai ter uma inspeção no quarto dela, ela tem que preparar o quarto pra essa inspeção. Só que ela tem uma mancha na parede. E aí o episódio todo traça essa linha do combate entre a menina e a mancha da parede. Há uma relação emocional, há uma licença poética, um terror, um mistério envolvendo esses dois algozes. A menina tem que tirar porque tem que tirar a mancha da parede, e a mancha vai meio que dominando o quarto e dominando o sentimento dela. É um episódio que te causa bastante tensão, você fica nervoso, você não entende direito porque aquilo tá acontecendo. Tem uma questão malévola envolvendo aquele quarto e aquela mancha ali. Mas o final acaba sendo um pouco estranho também. Eu gostei bastante da atriz, a interpretação dela é boa, e o episódio te causa tensão. O final, vocês colocam aqui embaixo e me falam o que vocês entenderam do final desse episódio. O terceiro episódio se chama Gato Grande. É um episódio que lida com sentimento, com relacionamento. A gente tem um casal, tem um marido, ele é cozinheiro, ele é mais velho, tem a esposa dele mais nova, ele é meio maluquinha, tá naquela onda de dar pra todo mundo. E o marido fica preocupado, basicamente o episódio todo é o sofrimento do marido com a libertinagem da esposa. Tem uma licença poética nesse episódio com o tigre no zoológico. O marido gosta de ir pro zoológico, vai ficar olhando aquele tigre. Tem uma questão espiritual no final do episódio que vai interligar esse tigre com o marido e com a esposa. Tem um final desse episódio com a cena da morte, que me deixou uma certa dúvida, assim, por que as pessoas foram entrar lá? Mas o final mesmo do episódio com a questão espiritual acaba sendo bem interessante. Esse episódio com esse relacionamento desse casal, a mulher deixando ele meio louco, ele meio querendo fazer tudo por ela, e ela cagando pra ele. O sofrimento desse marido com essa esposa acaba te deixando bastante nervoso no desenrolar dessa história. O quarto episódio dessa série se chama Animais Domésticos São Proibidos. É o episódio mais fofo. São duas crianças, o menininho e a menininha. Eles moram num prédio. Eles não se conhecem muito bem. Vão se conhecendo ao decorrer do episódio. A menina mora com a mãe. Tem uma questão que a mãe dorme o dia todo. Ela tem um trabalho que é muito complicado pra ela. Só que essa menina quer ter um gato no prédio. Só que é proibido ter gato no prédio. A relação entre as duas crianças é muito legal, assim, é bem fofo o episódio. A conversa entre eles. Tem uma fotografia bem interessante no início do episódio que mostra a câmera caminhando como se fosse o olhar do gato. E o final desse episódio tem uma relação emocional, familiar principalmente, que com certeza vai te fazer chorar. Então é isso aí, fanzinha e fanzinha. Esses são os quatro primeiros episódios entre o desejo e a morte. Eu faço um outro vídeo falando dos três últimos. Se você tá acompanhando essa série, se você já viu todos os episódios, se você entendeu a licença poética, todo o mistério, todas as questões religiosas empregadas ali, cola aqui embaixo. Fala pra mim qual é o episódio que você gostou mais que a gente comenta e conversa sobre isso. Aguardo vocês no próximo vídeo, falando dos três últimos episódios. Um beijão. Tchau, tchau.